Eu desafio você a fazer um teste de gravidez. Oxê! Amiga do céu! O quê? Você não vai acreditar. Carol, pelo amor de Deus! Eu tô passando mal. Carol. Fala, galera linda do meu coração! Tchau! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, temos as meninas da mansão de Evie aqui. Caroline, Camilaine e Marie Anisson. Hoje, sei nem o que eu tô falando aqui, tá? Que começa assim. Eu amo um desafio nesse canal. E aí hoje eu vou deixar essas meninas pedirem tudo o que elas quiserem, porque eu vou dizer sim pra tudo. É a vez de brilhar, Camila. É a vez de vocês brilharem. Me dá um carro, tchau, Carol. Não, então, assim... Me dá uma cara? A gente tem que ter um limite, né, galera? Assim, mas assim, eu não vou poder. Eu quero dizer sim. Eu quero te dar um carro? Eu quero! Mas assim, a galera não deixa like. Se a galera deixar o like, se a galera comentar, se a galera se inscrever, que é o principal... Quem sabe um dia eu posso dar um carro pra Camila? Quem sabe um dia não, você dará. Darei, darei. Um iPhone 12 pra Maria, que a Maria pediu ontem? Darei. Óbvio que eu dou. Pela minha vontade, eu daria tudo. Daria o mundo. É. Daria o mundo, Marie Anisson. Porque ela merece. Mas, no caso de hoje, a gente vai ter que limitar um pouquinho, porque eu ainda não estou trilhardária. Gostaria, gostaria, porém não estou. E aí vocês vão ter que dar um limitezinho, assim, sabe? Mas, a partir de agora... Qual é o nosso limite, tipo? De valor? Uhum. Ah. Olha essa Maria. O limite... Eu não vou abusar, eu não vou abusar. Você acha que sim, tipo... Eu também não, eu só vou querer um iPhone 12. Legal, né? Legal, né? Ó, a partir de agora, deste exato minuto, tudo que vocês pedirem, eu respondo sim. Se joga na piscina agora, com o seu Jordan e tudo. Tô triste. Não é difícil. Poxa, Maria. Eu tô com o meu tênis novo e tudo. Tênis novo e tudo. É zoeira? É meme. É meme. É meme. Eita. Que... Nem tô aliviada, assim. Coisa pouca. Coisa pouca. Bom, vamos lá. Quem quer começar? Pedindo. Pede pra mamãe, mamãe obedece. Ó, Marie Anisson vai começar. O que você quer que eu faça, Marie? Dá uma cambalhota no chão? Nossa, vai dar assim de cara? Do nada. Do nada. Camilation, filma aí. Gente, eu vou me quebrar, tá? Eu tô cheia de coisa. Meu Deus do céu. Tô com carteira, tô com celular no bolso, eu tô de tênis. Mas, Marie Anisson, o seu pedido é uma ordem. Vamos lá, Marie Anisson. Uma cambalhota pra frente, assim, de boa? Ah, não. Que nojo. Ai, eu bati porque eu parecia uma concha. Eu bati muito, meu mocinho. Que nojo. Que nojo. Ah, eu parecia uma concha. Deu tudo certo? Sim, claro. Morreu não, né? Não, tô viva, tô viva, tô viva. Tudo certo. Vai, Marie Anisson, eu vou te dar mais um pedido. Seu pedido é uma ordem. Eu quero, se a gente vai no mercado, eu quero um picolé. Um picolé? Não. Tá bom. Então a gente vai e vai comprar o picolé. É, tá muito quente, ela tá suadinha. Eu vou comprar um picolé pra você, então, ou a gente vai juntas no mercado. Fechou. Vou trazer o picolé pra Marie Anisson. Você quer um picolé? Sim. 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 Todo mundo falando sim. Sim. Vem da Camilation. Camilation. Vamos lá, Camilation. Vai, Camilation, sua vez. Eu quero que a Carolations me sirva purê de batata, que a tia Anissa tem. Ah, eu virei agora uma amasservição. Aquele meme. A partir de agora, você vai me chamar de senhora. Senhora. Tá bom, querida. Vou lá servir o pratinho da fofa. Vou lá servir o almocinho da fofa. Eu vou. Eu vou. Então, ó, já estou aqui com a Camila. Temos aqui o almocinho. Vou te servir purê, querida. Ok. Mas eu quero num pratinho específico. Eu quero nesse. Por quê? Porque sim. Você quer num pratinho específico? Sim. Sou eu que exposto sim, não você. Vocês são mais que eu. Eu quero nessa cumbuquinha aqui. Aqui? Não, nessa. Na outra. Ai, meu Deus. Sim. Sim. Na sua cumbuquinha especial. Olha. É bonita isso. Nossa, tá mesmo. Olha, tem bem cremoso também. Bem cremoso. Que delicinha. Tá bom assim pra você, Anjo? Sim, tá ótimo. Olha, tem queijo. Chique, tá? Também. Pronto, linda. Tá aqui. Muito, muito obrigada. De nada. Olha que cheiro gostoso. Eu vou até comer agora. Deixa eu provar. Deixa eu ver. Nossa. A delícia? Hum, é muito bom. Então valeu o teu requisito, hein? Valeu. Adorei. Adorei. Ó, galera, tá todo mundo aqui. Até Nicolas está aqui. E aí, galera? Joanes está aqui. E eles foram... Viraram skatistas profissionais agora, né, vida? Eu já sou skatista profissional. Já, né? Compraram skates super novos, ó. Achei lindo. Eu não vou dizer pra eles pedirem alguma coisa, porque eu tô dizendo sim pras meninas. Mas a Maria vai ter mais uma chance de pedir o que você quiser. Porque eu sei que os meninos não vão prestar. O que você quer? Ah, anda de skate, né? Dá uma andadinha. Vai ter que aprender agora, enquanto você come purê. Gente, a Maria quer me quebrar, que eu dei uma cama. Eu vou... É, eu sim. Sim, eu vou andar de skate. É tudo que eu mais quero. O rosa, o rosa, bonitinho. Cadê? Cadê ali, ó? Não, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Mano, eu espero por Deus que nada aconteça. Amei. Deixa eu começar por aí, Camilinha. Vamos lá, galera. Vamos andar de skate. Ela dá jeito em tudo. Se não tem, ela fabrica. Essa mina é zica. Essa mina é zica. Agora é com o áudio original. Mano, eu quero... Até o chão no meio do skate aqui, ó. Sério? Ah, então, mano. Que é red, pelo menos. Olha, é rosa. Eu amei. Ai, meu Deus do céu. Cuidaram que eu ia andar de skate, só não sei fazer. Quer me ensinar, Nigos, uma manobra? Um roli? Será que você consegue desenrolar um oelizinho? Um manual. Já que você conseguiu ficar em cima, um manualzinho. Que é andar com as duas rodas. Não, não. Vai o oi. O que é um oi? O oi é mais difícil. O oi você tem que posicionar o pé. Pega o de leve, de leve. E faz assim, ó. O maluco é brabo. Ah, eu consigo. Sim, eu consigo. Ficou ótimo. Assim, ó. Eu só faço isso aqui, ó. E eu pulo no skate. E eu andava pra pular a formiga já. Né? Mandei bem. Mandei bem, mandei bem. Skatista profissional falando que eu mandei bem. Mas o que a Maria pediu, que foi andar de skate, eu realizei com sucesso. Então temos. Yeah! Galera, acabamos de almoçar. A gente deu uma dormidinha, deu uma descansadinha. E a Camila me acorda dizendo. Vamos na farmácia comigo. E eu tenho algum outro direito de resposta a não ser sim. Então, acabei de pedir um Uber pra gente. Olha, você tá usando e amusando de mim, né? Ah, meu. Eu pedi um Uber pra ela ir na farmácia. E lá eu vou pedir coisas pra ela também. Mas é bom que pelo menos assim eu já consigo pegar o picolé de limão da Maria. Verdade. Já consigo englobar as duas. Por isso que eu topei. Não é porque eu tô falando sim pra tudo, sabe? Não, imagina. É só por isso. Mas enfim, vamos lá. O Uber já chegou. Bora, 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 bora. Então, ó. Aqui estamos no Uber. Do meu bolso. É. Acho chique, acho lindo. Olha, eu espero que tu pense com carinho nas coisas que tu quer na farmácia, tá? Calma, relaxa. Por favor. Não vou pedir nada demais. Ela vai pedir aqui um creme da La Roche de 540 reais? Não, minha. Talvez. Não me vale. Pensar no seu caso, tá bom? Vou ver lá. Vou ver nas prateleiras lá. Mas assim, eu vou falar. Eu acho que eu vou na sessão mais cara pra eu ter certeza. Eu vou pegar o produto mais barato da sessão mais cara. Então a gente vê o que vai ser. Tá bom. Chegamos aqui na farmácia. Ela já veio direto nos produtos caros. Caros. Olha isso, gente. Ela tava bem aqui, ó. Olhando isso aqui, ó. Isso aqui são os produtos que Camila olha. Então, tipo assim, eu trouxe a pessoa errada. Eu podia ter trazido a Maria. A Maria queria só um picolé. Mas não, quem pediu pra vir na farmácia foi a Camila. Sim, gente. Então, ó. Eu estou de olho. Aqui, ó. Por favor, Camila, tenha um pouco de piedade, assim, de mim. Hum, eu tava pensando em comprar um baby cream da La Roche. Deixa eu ver. Aqui é a La Roche. Miga, eu vou te esperar ali fora, tá? Ah, tá. Com certeza. Pode ficar aqui. Pode parar o pinto do meu lado. Parar o pinto do meu lado. Gente, eu tô com o medo dessa menina, tá? O medo. O medo. Olha onde é que ela tá. O que você quer? Que eu odorize meu vaso? O sanitário. O que? Eu tive uma ideia de gênio. Do que? Eu desafio você a fazer um teste de gravidez. Oxê! Qual é a moral, menina? Hã? Carol, eu quero que você faça um teste de gravidez. E a resposta é... Sim. Gente, você é doida, né? Você não bate bem. Não. Não é possível. É sério. Tá tudo bem? Eu bati o olho ali e falei, ué, por que não? Vamos pra casa, então eu vou fazer. Será que teremos... Compre as coisas que você queria, que eu pago, suas coisas. Inclusive o teste também, que custa R$109. Mentira. Você tá maluca, eu vou comprar um garotinho, pelo amor de Deus. Detalhe que a gente tá aqui na fila da farmácia, né? Aí eu pensei, imagina alguém me ver com um teste de gravidez na fila da farmácia. É pra todos os sites de fofoca que a Carolina estava fazendo o teste. Tudo culpa de quem? Camila. Desse vídeo, que vocês sabem, gente, que se aparecer em algum lugar e eu comprando um teste, era pra esse vídeo, tá bom? Podem ficar tranquilos. Ó, lembrei que eu ainda estou devendo um picolé de limão para a Maria. Então aqui... Você quer, amiga? Um? Eu quero. Então, ó, um pra mim, um pra você e um pra Maria. Eu não, porque eu sou baixo. Eu não, porque eu sou baixo. Então dois de limão. E um pra... Mas aí fica a questão. Eu estou dizendo sim pra vocês. Eu posso comer um picolé? Sim, pode. Porque você será muito boazinha e porque você aceitou o desafio do teste. Eu tô, né? É verdade. É verdade, é verdade. Vamos combinar. Eu não cheguei no caixa agora e ela fala pro moço do caixa. Ela tá grávida, moço. Você quer? Você quer comigo? Carol, você está grávida? Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Carol, você... Eu vou ser obrigada... Bom, aí é o teste que vai dizer. Não vou ser eu que vou dizer sim ou não. Eu tô perguntando. Sim. Eu estou mesmo. Grávida de... Tinha queia de esperança. De amor. De amor. Seu picolé de limão. Tem. Olha o que a Camila fez eu comprar. Abre aí. Boa, Camila. Você acredita? Boa, mas tudo bem. Você acredita? Eu vou ter que fazer agora. Para, Maria. Tá doida? Você quer o Kevin Gabriel? O Kevin Gabriel vem. Então tá. Já estamos aqui no quarto. Eu vou ali no banheiro, né? Que eu disse sim para o teste de gravidez. Então tô abrindo aqui. Carol, você vai fazer o teste? Ó, sim! O que é isso aqui? Ah, é pra fazer xixi dentro. Nisso aqui? É. Ó, o teste está aqui. Ó, aqui temos ele. E aqui temos o potinho. Então eu vou lá. Você fica aí me aguardando, fechou? Ok, eu fico. Então tá bom, ó. Temos aqui um risquinho para negativo, dois risquinhos para positivo. Lá vou eu. Tchau! Ok, gente. A Carol tá ali no banheiro. Eu tô com um certo medinho. Ela tá ali já. Carol, tá tudo bem aí? Tudo certo. Já fez o seu sino, o potinho. Ok. Porque assim, eu tô com medo de ter provocado alguma coisa. E ela dá uma de Virgínia, pão seca. E descobrir uma gravidez no meio de um vídeo não esperado. Mas estou com esperanças de que hoje Kevin Gabriel não existirá. Que Carolina e Bresolim hoje sairá em mesa de uma gravidez. Mas estamos aqui, né? Aguardando ansiosa. Eu espero que não tenha feito merda, gente. Amiga do céu! O quê? Você não vai acreditar. Carol, pelo amor de Deus. Eu tô passando mal. Carol, o que aconteceu? Deu negativo, né? Ai, Carol, eu vou te matar. Gente, eu quase morro aqui. Pelo amor de Deus, cara. Negativo, eu sabia. Eu já sabia. Eu falei pra outra coisa aí. Eu já sabia. Eu já sabia. Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Negativo, tudo certo. Graças a Deus. Eu topei, eu fiz. Mas eu falei desde o início que eu sabia já que era negativo. Mas, né, fiz o teste. Como ela pediu, tudo certo, tudo resolvido. Graças a Deus. Tá satisfeita de coisas que eu disse sim pra hoje? Eu acho que foi o auge, né? Depois desse susto, eu diria que eu tô muito satisfeita. Eu achei, quando você tava no banheiro, eu falei, gente, será que ela dava de Virginia Fonseca? Verdade. A Virginia descobriu numa trollagem que ela ia fazer com a mãe dela. E ela foi fazer o teste e deu positivo. Simples. Imagina eu aqui não dizendo sim pra tudo, que não tinha nada a ver com gravidez. Eu apareço com o teste positivo. Gravidinha, graças a Deus. Não, gente, não, gente, tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Eu quero ter filho sim, eu vou ser mami sim do Kevin Gabriel. Kevin Gabriel, ótima. É o nosso nome, tá, que a gente escolheu. Kevin Gabriel. Eu vou ser mãe sim, eu vou casar sim, mas tudo no seu tempo. Então, deixa ali o testezinho guardadinho, né? Pra hora dele. Pra ser bem longe. Exatamente, pra hora dele. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse dizendo sim, que elas passaram do limite. A Maria foi super de boa, mas a Camila, vou te contar, hein, Camila, vou pensar duas vezes antes de te convidar pra gravar esse tipo de vídeo. Quem ficou até o final, comenta a hashtag sim, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou, meus amores? Beijo muito vocês, tchau!